Está agendado para amanhã desta terça-feira o julgamento do médico veterinário Paulo Victor Souza Gomes, apontado como autor do homicídio contra Jean Paiva, de 21 anos, mais de 10 anos depois do crime. O assassinato aconteceu em 7 de junho de 2013, durante uma festa da jornada de odontologia de uma faculdade de Anápolis. Ele foi chamado na hora do tumulto, os colegas chamaram ele para conversar com um bandido, um assassino, que estava batendo os amigos dele. Esse que assassinou meu filho era o único que não era do curso de odontologia e foi lá como convidado. Sendo ele um dos mais velhos da turma, tinha que chegar lá, zelando as pessoas, chegou criando tumulto, batendo, armado. O Jean era o organizador da festa. Segundo testemunhas, ele teria tentado apaziguar uma confusão perto da fila do chope. Jean foi golpeado com um canivete. O golpe acertou o coração da vítima. Na sequência, Paulo Victor, o autor do homicídio, fugiu. Ele chegou a ser preso, mas ficou apenas 7 dias na prisão. E só agora, 10 anos depois, é que ele vai sentar no banco dos réus. Bruna hoje é formada e trabalha como dentista. Ela era amiga e colega de turma do Jean. A jovem estava na festa e testemunhou o crime. Nessa festa que aconteceu a tragédia por um motivo fútil, uma pessoa já foi certeira para fazer uma coisa dessa, pela área dele ele sabe o que ele estava fazendo. E a gente quer justiça. 10 anos depois, a gente espera que justiça seja feita. Nada vai tirar essa dor, nada, mas pelo menos a gente saber que a pessoa está pagando pelo que ela fez. A amiga e a família não conseguem segurar as lágrimas. Foram mais de 10 anos de manifestações e pedidos de justiça. Recentemente, foram espalhados vários outdoors pela cidade, para que a população não esqueça do crime e para cobrar justiça. Muita coisa mudou. As festas de final de ano já não são mais as mesmas. As festas de família, eles sempre gostavam de organizar, estar junto. Aniversário, gostavam muito de festejar. Todos os lugares que a gente vai, a gente imagina ele junto. Como seria diferente se o Jean estivesse aqui? Não é fácil. Mas a gente pede muito para o justiça. Desde a morte de Jean, a vida dos familiares não foi mais a mesma. Que ele seja punido pelo crime que cometeu. A gente aguarda a justiça, porque Jean faz muita falta. A saudade e a dor são imensas. É igual a Bruna já falou, a Joyce falou. É um buraco, uma saudade que não tampa. E a condenação dele vai trazer um pouco de alívio. Vai nos dar um pouco de paz também. O júri popular está marcado para esta terça-feira, a partir das oito e meia da manhã, no Fórum de Anápolis. E a família só espera que o autor seja condenado pelo crime. Eu espero que esse cara que fez isso com o meu filho, que tirou a vida do meu filho, por coisa toa, por nada. Por nada. Motivo fútil, motivo banal. Que ele pague, que ele seja, que haja justiça e que ele seja condenado. É isso que eu espero da justiça.